Olá pessoal, vou fazer um vídeo aqui e mostrar para vocês as antenas do Olindo lá de terra roxa no Paraná são várias antenas que chamam o instalador lá para fazer o apontamento do Donizete então vamos dar uma força lá para o Donizete, o instalador de antenas lá de terra roxa no Paraná são várias antenas aí que ele fez instalações aí e mandou o vídeo aqui para a gente bora lá se você ainda não é inscrito aqui no canal também se inscreve dá o seu joinha não esquecer de ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos e pode mandar seu vídeo também pessoal se você tem várias antenas aí manda seu vídeo aqui pra gente é aqui ó está apontando aqui para o C6 aqui ó na minha casa fazendo apontamento aqui ó e ela apontou lá para o Intelsat 14 aquela ali para o C2 esse aqui para o D1 Santa Rita aqui essa aqui é para o C6 o Donizete está fazendo um ajuste fino ali aí sim hein Donizete esse aqui é o técnico beleza pessoal quem precisar do Donizete está aí ó ó Donizete manda um joinha aí para a galera só valeu valeu esses aqui são os apontamentos que o Donizete fez C6, D1, C2 e Intelsat 14 tudo bom beleza meu amigo esse aqui é meu amigo esses aqui são os apontamentos aqui que o nosso amigo Donizete fez para nós aqui e a gente está divulgando o trabalho dele aí beleza esse aqui é o D1, aquela lá é o C6, esse aqui é o C2 aquela lá no fundo lá tem o Intelsat 14 um belo trabalho aí do nosso amigo Donizete lá em cima é a banda Cal beleza Ronaldo valeu um abraço tudo de bom para você aí agora eu vou fazer buscar uma parede RBS2 né é